Olá, meus amigos, sejam abençoados em nome do Senhor Jesus. Pois é, gente amiga, nós estamos aqui hoje falando da diferença entre a fé bíblica e a religião. Quando nós nos casamos, casamos por quê? Por conta de um sentimento chamado amor. Nós casamos por conta desse sentimento. Então, por conta desse sentimento chamado amor, nós sacrificamos a nossa vida de solteiro pela outra pessoa. E vice-versa. Quer dizer, não há... Por que a gente precisava casar? Não podia ficar juntos? Não tem hoje... As pessoas não ficam? Fica. Fica. Não é? As pessoas não ficam. Então, quando há um sentimento forte de amor, verdadeiro, sincero, a gente não quer ficar. A gente quer casar. A gente quer se relacionar pelo resto da vida. Nós queremos nos comprometer com a outra pessoa. É isso que acontece com a gente. É isso que tem que acontecer com aqueles que vivem a fé em Deus. Então, quando eu conheci o Senhor Jesus, quando eu recebi o Seu Espírito, eu pedi, meu Deus, envia uma pessoa que atenda as minhas, não apenas necessidades, mas as aspirações. Eu preciso de uma pessoa que me ajude. E Deus, então, trouxe a Esté. Então, a partir do momento que nós nos conhecemos, logo pensamos no casamento. Nós namoramos, noivamos e casamos em oito meses. E tem gente que fica um ano, dois anos, três anos, um monte de anos lá e pensando como vai casar. Então, nós fomos decididos, definidos. Por quê? Porque sabíamos o que nós queríamos. Eu encontrei a pessoa certa. Eu sei, eu quero você. E ela disse, eu também quero você. Então, nós vamos nos casar. Então, houve um sacrifício de ambas as partes. Agora, poderíamos ficar juntos? Poderíamos viver juntos? Mas não, eu queria que ela fosse minha. Eu queria que... Ela queria que eu fosse dela. Então, houve um compromisso mais íntimo, mas houve um compromisso moral, muito mais do que sentimental. Quer dizer, o verdadeiro amor leva ao sacrifício. O verdadeiro amor leva ao sacrifício. Quem ama, sacrifica. Mas sacrifica a sua própria vida. Eu vejo, às vezes, pessoas dizendo assim, Ah, eu quero ser feliz. Eu quero casar para ser feliz. Elas não pensam assim, eu quero casar para fazer alguém feliz. Ela é egoísta. Eu quero casar para ser feliz. Aliás, nós temos aqui hoje, excepcionalmente, a esposa do bispo Prodomi e também do bispo Wagner. As duas estão aqui para nos ajudar a falar esse lado feminino, porque só os homens falam, né? E elas podem falar bem a esse respeito. Mas, Fátima, começa com você. Quando você se casou com Prodomi, você casou por conta de um sentimento chamado amor. A gente realmente queria esse compromisso que o senhor está falando. E esse compromisso que exige sacrifício faz a gente correr risco. Porque, por exemplo, eu abri mão de uma vida segura para correr risco ao lado de uma pessoa que eu realmente pouco conhecia, que Clodomia estava em outro estado, né? E a gente se viu sete vezes e casou. Sete vezes? Sete vezes. Caramba, isso é demais. Quanto tempo levou esse período? Sete meses. Sete meses? E a gente se viu uma vez por mês. Quer dizer, sete vezes. Sete vezes. Isso é fé, né? Era uma certeza. Então, quer dizer, é a fé. A fé bíblica passa para a gente tomar atitudes de fé no dia a dia. Quer dizer, a fé bíblica não é uma coisa religiosa. Não é uma coisa de você crer simplesmente num Deus invisível. Essa fé traz para a gente uma convicção na prática do dia a dia. Porque você casou por fé. Exatamente. E faz aos olhos das pessoas a gente tomar atitudes loucas, né? É, é louca. É sem explicação. Isso como é que você vai... Minha família falava, como é que você vai casar com uma pessoa que você não conhece? Vai para outro estado? Você não sabe nem quem ele é. Mas eu tinha certeza. Tinha? Eu tinha certeza. E era uma certeza não realmente assim, fundamentada só no meu sentimento. Não era uma certeza só no meu sentimento. Era uma certeza, sim, no meu sentimento. Mas a certeza de que ele também era a pessoa certa. Quer dizer, quem faz isso é o Espírito de Deus que faz essa ligação, essa união. É porque é uma fé, bispo, inteligente. Porque não adianta a gente falar assim, ah, eu amo, tenho certeza e vou casar. Mas às vezes está óbvio que não é a pessoa certa, né? Mas a fé inteligente faz a gente enxergar essa questão. E você verifica que muitas mulheres que estão nos ouvindo nesse momento, homens também, muitas pessoas se casam. Aliás, ninguém se casa por ódio. Alguém se casa por ódio? Jamais. Eu não conheço uma só sequer pessoa, não sei se você conhece, ô Wagner. Alguém que subiu no altar com ódio. Com ódio de casar. Todo mundo se casa, a priori, por amor. E a realidade é essa. Esses casamentos normalmente dão o quê? Em nada. Dão em nada. Às vezes dão até em morte. Brigas, né? Brigas, até morte. Então, quantos anos você... Quer dizer, você ficou sete meses namorando, via o Clodomir uma vez por mês, sete vezes. Quer dizer, você só o viu sete vezes. Você foi rápido demais, né? Rápido, um gatilho. Mas, quantos anos vocês estão casados? 24 anos. 24 anos. 24 anos. E tem gente... E tinha tudo para dar errado. É mesmo? Tinha. É mesmo? Tudo para dar errado. Por conta de costumes, de criação, de reações, de temperamento, de tudo, bispo. De gosto, de coisas simples, até as mais complexas. Tudo era diferente. E até hoje ainda tem muita coisa diferente. Só que a gente aprendeu a conviver. Porque essa fé traz essa condição para a gente. De se adaptar, né? Mas, humanamente falando, um casal sem fé, vivendo as diferenças que a gente viveu, não permaneceria. Agora, essa fé, essa fé que nós estamos falando, bíblica, ela exige o sacrifício. O tempo inteiro. O tempo todo. Todo o tempo vocês fizeram o sacrifício. Todo o tempo, bispo. Essa é a palavra. E da parte da mulher, mais ainda. Porque é exigido isso da mulher, me bíblicamente falando, né? A mulher sabe, ela edifica. Você vê que não é o homem que edifica, né? Não é o homem que edifica a casa, é a mulher. Então, da mulher exige, foi. Exigiu de mim muito mesmo. E, graças a Deus, valeu. Valeu. Está valendo, né? E vai sempre valer. Pois é. Nós temos aqui também a Vânia, a esposa do Wagner. Wagner, ô Vânia, fala aí você. Diga para a gente. Quanto tempo vocês levaram para se casar? Dois anos. Fala mais perto. Dois anos, né? Dois anos. Bom, aí você já conheceu bastante. Não, nesses dois anos a gente também se via pouco. Porque por um período ele foi embora, né? Para uma cidade distante. A gente se falava mais pelo telefone. Namorava pelo telefone. É, falava pelo telefone, cartas na época, né? Então, foi assim que a gente ficou nesses dois anos. Mas, logo nos primeiros meses, três meses, a gente já ficou noivo. E, se dependesse da gente, a gente já teria casado. A gente era muito jovem ainda, né? Levou esse tempo para se casar. E, como é que foi? Quantos anos vocês foram casados? 23 anos. É, igual você, né? Ou você foi 24. Então, nesses 23 anos, vocês tiveram que fazer sacrifício? Com certeza. É? Com certeza. É, porque cada um, como a dona Fátima falou, são pessoas diferentes, temperamentos diferentes. Então, a gente tem que ceder para manter esse casamento, né? Sacrificar as minhas vontades, a opinião, aprender a respeitar, a um ajudar o outro. Então, foi uma vida assim. A gente foi cedendo, se complementando, né? Foi sacrificando. Então, nós vamos ver agora, nós vamos concluir o seguinte. Que a fé bíblica exige o sacrifício. E não apenas em relação na comunhão com Deus. Porque na comunhão com Deus, você tem que sacrificar a sua vontade, a nossa vontade. Nós temos que sacrificar a nossa vontade para termos uma consciência pura. Não é? Então, para a gente ter uma consciência pura diante de Deus, a gente tem que sacrificar. A gente tem que negar os nossos desejos, as nossas concupiscências, a nossa carne. Não, não é? Querer impor a nossa... A natureza humana. A natureza, a nossa natureza é maligna, né? Ela tende para o mal. Nós sacrificamos o nosso eu para agradarmos a Deus. Quando nós casamos, nós aprendemos já, por conta da fé bíblica, a sacrificar. Agora nós vamos sacrificar pela pessoa que nós amamos. Aí dá certo. E o senhor vê que o Bacana diz que no começo o sacrifício é difícil. Mas com o passar do tempo, por causa do sacrifício, a intimidade vai crescendo, a comunhão vai aumentando. E é uma coisa prazerosa. E a gente passa a ser uma prática, como respirar. É verdade. Então a gente dorme tranquilo, tem uma consciência limpa, né? Pô, você sabe lá o que é viver com a consciência limpa? É muito forte. Você está livre daqueles pensamentos nocivos, daqueles... De coisas que você, por exemplo, deveria ou faria e que não fez. Quer dizer, você manteve a sua vida limpa. Então essa consciência limpa, que é um sacrifício diário, faz com que nós tenhamos comunhão com Deus, através dessa fé. A fé sacrificial. A fé sacrificial. Presta atenção, minha amiga, meu amigo. Às vezes a pessoa diz assim, Jesus já sacrificou por mim. Em outras palavras, eu não tenho que sacrificar. Não tenho que sacrificar. Só que, você se esquece que Jesus foi quem falou. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Negar a si mesmo. É sacrifício? É. Tome a sua cruz. É sacrifício? É. E siga-me. É sacrifício? É. Então, três níveis de sacrifício. Então, quando você abraça a fé bíblica no Senhor Jesus, você aprende a viver pela fé. Quando você aprende a viver pela fé e conhece alguém que também está acostumado a viver pela fé, pelo sacrifício, então, todas as diferenças vão ser arrumadas. Vai haver, então, comunhão, mesmo sendo diferente. Você falou aí, Fátima, entre você e o Clodomir, a diferença. E eu posso imaginar, o Clodomir era bandido, antes de aderir à fé. A fé bíblica. E você era uma patricinha, não é verdade? Sim, ele era de uma família de oito irmãos, criada assim, a mãe não tinha como, então, eram soltos, assim, independentes, de qualquer forma. Pode falar. E eu era a única menina da casa criada com todo o mimo do mundo. Realmente, isso foi um contraste, assim, foi água e vinho. Em todos os sentidos. Mas você veja, o Fátima, que da mesma forma como você, foi o meu caso e a Esther. Embora não tivesse a mesma situação do Clodomir, mas a nossa... Duas cabeças são diferentes, cada um pensa de uma forma. Então, mesmo que tivesse, mesmo que os dois fossem patricinhos... Existiriam diferenças. A diferença é normal, faz parte da vida. Agora, quando nós alicerçamos a nossa vida na fé, no sacrifício, na fé sacrificial, então, nós aprendemos a viver pela fé e quando nos unimos a uma pessoa que nós amamos, nós continuamos no sacrifício. Exatamente. E dá certo. Porque, por exemplo, o casamento sem Deus, bispo, sem essa fé que ele exerça, é assim, eu faço por você, mas espero o retorno. É. É sempre assim. E quando não há retorno, há frustração, há problema, há cobrança, mas quando é com Deus, em parceria com Deus, mesmo que não haja esse retorno da parte do marido, de início, porque depois chega, né? Mas tem o retorno de Deus, que é o primeiro retorno nessa consciência que o senhor falou, tranquila, em paz, né? Porque eu, por exemplo, por várias vezes eu queria mudar a clodomia em alguma coisa, e eu me esforçava, fazia tudo direitinho, esperando o retorno dele. E quando não vinha, não existia frustração. Por quê? Porque antes de estar fazendo para ele, eu estava fazendo para Deus. É, é verdade. Então eu tinha consciência tranquila de que mais cedo ou mais tarde, aquilo aconteceria. Por quê? Por conta de uma lei, de uma palavra, de um ensinamento, de um pensamento, uma ideia, que vem do alto, que não nasceu do homem, que vem de Deus. Jesus disse, dai e ser-vos-á-dado. Aí o segredo. O segredo. O que é dar? Dar é sacrificar. Quando você planta a semente na terra, você está sacrificando aquela semente. Então, quando nós aprendemos a lei de dar, nós aprendemos a lei do receber. Então, nós aprendemos a sacrificar vivendo pela fé, no relacionamento com Deus. Quando aprendemos essa vida pela fé, essa vida pela fé, a vida pelo sacrifício com Deus, Então, fica fácil fazer o sacrifício em relação à pessoa que a gente vê, que a gente toca, que trata da gente, que cuida da gente. É ou não é? Olha só que legal. É impossível fazer esse sacrifício por quem a gente não vê, né, Bispo? É. Pois é. Como não? Se você aprende a fazer o sacrifício com alguém que você não vê, imagine com quem vê. Então, Vânia, fala aí, como é que foi esse sacrifício seu com o Wagner? Às vezes a gente quer a atenção do marido e a gente exige que ele dê essa atenção. Mas se eu procuro dar essa atenção, eu vou receber de volta o que Jesus disse, fazer pelos outros o que você quer que seja feito por você. Exatamente. Então, se você começa, em vez de cobrar e exigir, porque por um tempo eu tive muito problema com o Wagner, então eu queria que ele me desse atenção. Então, o tempo que a gente tinha, eu ficava falando assim, ó, você não me deu atenção, você não faz isso. Então, aquele tempo que era o momento da atenção, eu ficava discutindo. Então, eu perdi até aquele tempo que ele poderia me dar. Mas quando a gente tira esse foco de querer receber e começa, não, eu vou fazer pra ele o que eu quero que ele faça por mim. Então, ali você começa a fazer aquilo sem aquele interesse e as coisas vão fluindo. Você dá. Você está dando. Você está dando. Aí, você está dando porque você aprendeu a fé bíblica, você aprendeu na palavra de Deus, que é dando o que se recebe. Não, eu vou dar. Eu quero ver se isso funciona. É dando o que se recebe? Então, eu quero ver se vai funcionar. Aí funciona. Funciona. Antes eu queria agir na força do braço, exigir. Mas depois eu fui como a fé bíblica. Não, vou viver isso que está falando. E ali foi dando certo. Isso é glorioso, né, bispo? Você vê que as pessoas que a gente pega testemunhas e esposas é assim. O evangélico fala oração, jejum, oração e jejum. As mulheres que aprenderam essa fé bíblica falaram, eu mudei. Eu passei a agir diferente. Porque às vezes elas querem mudar o marido, mas elas não mudam. Não adianta nada. Exatamente. E você vê que aí o casamento é perfeito, como o senhor tem falado com Deus, né? O casamento não dá certo quando a pessoa quer que o outro vive em função dela. A religião é assim. Faz, quer que Deus vive em função da pessoa. Só Deus que tem que dar, só Deus que tem que fazer. E a gente aprende a viver em função de Deus. E é honrado. É honrado. E Deus cumpre a sua palavra, né? Ele não pode falhar naquilo que ele prometeu. Tá bom? Vamos falar com Deus agora. Meu Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pela fé no teu Filho, nós entramos na tua presença. Nós sabemos que não há méritos em nós. Somos pecadores, somos errados, senhos de falhas. Porque nós somos humanos. Afinal de contas, o senhor sabe, nós estamos vestidos de um, uma vestimenta de barro. Barro. Quer dizer, um material bem vagabundo, bem ordinário. Mas, dentro desse material de barro, há uma fé, uma crença, uma certeza, de que nesse momento o Senhor inclina os teus ouvidos para ouvir o nosso clamor. E é o que eu te peço agora, meu Pai, por essa criatura que me ouve, que está sofrendo, que está gemendo, que está padecendo. Em todo lugar que ela vai, ela sofre. Ela é o poço de sofrimento. Ela é o próprio poço de sofrimento. Então, eu te peço, em o nome do Senhor Jesus, para vir ao encontro dela. Ela mesma, ela mesma esboça a sua necessidade, os seus problemas. Porque ninguém melhor do que ela para falar o que está acontecendo na sua vida. Ó poderoso de Israel, inclina os teus ouvidos, ouvi o clamor dessa criatura, por conta da sua fé no Senhor Jesus, e por conta da tua promessa. Porque o Senhor disse, o Senhor que falou, vinde a mim todos os cansados, sobrecarregados, os sofredores, e eu vos aliviarei. Então, nesse momento, meu Senhor, venha ao encontro do teu povo, da tua igreja, de todos os teus servos. Eu peço pelos meus companheiros, que têm enfrentado lutas, problemas, dificuldades, injustiças. Pessoas que têm sido maltratadas por conta da pregação do Evangelho. Eu te peço pelos dizimistas e ofertantes, e os auxiliares do rádio, que têm nos sustentado na divulgação da tua palavra. Ó Santíssimo Deus, venha abençoar toda esta gente, guardando-a de todos os males, guardando-as de todos os males físicos e espirituais. Porque é no nome glorioso do Senhor Jesus que nós te pedimos, e todos os que creem digam amém e graças a Deus. O Senhor Jesus, venha abençoar toda esta gente, guardando-a de todos os males, Minha amiga, meu amigo ouvinte, nós vamos ficando por aqui. Você pode ouvir a outra parte desse programa amanhã, neste mesmo horário e nesta mesma emissora. E aí